Fala galera do mundo dos carrinhos! Vamos para mais um vídeo de Hot Wheels Super-Heroes vs Vilões nessa grande corrida que vai juntar essa pista aqui com mais pistas simples e aquela pista preta que vocês já viram aqui no canal chamada Fat Track onde os carrinhos vão tudo junto batendo e vão decidir, essa daqui, essa mesmo, e vão decidir quem vai ser o mais rápido e o mais forte porque eles vão cair nessa pista e vão começar às vezes bater um do lado do outro e quem chega primeiro no tapete da chegada é o grande vencedor para esse grande desafio! Comenta aí galera se você faz esse desafio em casa e escreva se você gosta de Hot Wheels, escreva Hot Wheels! Então já clica em gostei, se inscreva no canal, confira o vídeo completo do Começar ao Fim Sem Pular que nos ajuda muito e comente Hot Wheels! Vamos para a primeira corrida! Stormtrooper vs Buzz Lightyear! Então vamos lá! 3, 2, 1, let's go! E saiu o Stormtrooper! Stormtrooper! Ganha! Boa! Classificado! Stormtrooper! No replay para vocês! Agora Groot vs War Machine! Vamos lá então! Quem vai ganhar aí? E... já! Saiu os dois juntinhos, os dois juntinhos! E deu War Machine por muito, mas muito, pouco! War Machine classificado no replay! Olha só os dois aí, batendo de lateral e War Machine passa! Vamos com Star Lord vs Han Solo! Vamos lá! Liguem! Seus motores saíram! Han Solo na frente! Nossa! Que corrida disputada! Han Solo passa para a próxima fase também! Agora Ultron contra Dr. Rocktopus! Liguem seus motores! Já saíram Dr. Rocktopus na frente! E essa foi mais fácil, hein? Essa foi bem mais tranquila! Agora vamos de Lanterna Verde vs Dr... Dr. Freeze! Lembrei! Dr. Freeze! Vamos lá então, senhoras e senhores! Até que lá atrás sairão... Lanterna Verde! No início, acho que vão ter corridas mais tranquilas! Depois vão ficar mais zelóis e vai ser mais difícil! Então, Viúva Negra vs Vespa! Vamos lá! E qual o seu carrinho preferido para essa corrida já? Viúva Negra saiu na frente! Quase, quase, quase o Vespa foi buscar! Mas Viúva Negra passa pela próxima fase e no replay para vocês por pouco! Aquaman vs Superman! Vamo lá! Vamo lá! Leva! Saíram! Nossa! Com a May saiu muito mal! E Superman, Homem de Aço vai pra próxima fase e agora Batmóvel contra Capitão América! Vamo lá! Vamo lá! 3... 2... 1... And... Go! Fácil! Fácil! Capitão América passa para a próxima fase e vamos de Darth Vader contra The Flash! Olha, esse Darth Vader é muito rápido, hein? Vamo ver o que vai acontecer aí! E saiu o The Flash na frente e, por incrível que parece, a The Flash passa na frente e está classificado! Milenial Falcon contra Iron Man 1.0! E o... Pô! Milenial Falcon sempre vai muito bem! É um carrinho muito rápido! Já saiu na frente e ganhou do Iron Man 1.0! Classificado! Vamos com o Super Bat contra o Homem-Aranha! Eu acho que dá Homem-Aranha! Será que eu vou acertar? Vamo ver aí! Homem-Aranha saiu na frente! Boa! O Monoposto Homem-Aranha! Passar para a próxima fase! Vamos com o Mulher Gato versus o Rex do Toy Story 4! E aí, hein? Quem será que ganha? Eu acho que vocês estão falando que é Mulher Gato, né? Então vamo lá! Mulher Gato é sempre muito rápida! Vai também! Ganhou! Vamos com o Pantera Negra versus o Superman! Eu acho que dá Superman! Se Pantera Negra não tá indo muito bem, eu tô pensando até em substituir! Ficou muito pra trás e Superman vai! Nossa! O Pantera Negra nem chegou no fim da corrida! Foi muito mal! Vamos com o Penguin contra Wolverine! E... 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 Já saíram! Wolverine ganha e o Penguin sai da pista! Ficou pra trás! Vamos agora com o Kylo Ren! Do Star Wars versus Mulher Maravilha! E vocês acham que vocês estão falando que Mulher Maravilha vai ganhar essa, hein? Vamo ver... Deu Kylo Ren! Não acredito! Ganhou da Mulher Maravilha! Agora... Guaxinim! Do Star Wars... Ou... Star Lord, né? É... Senhor das Galáxias versus Iron Man 2.0! Eu acho que dá Iron Man 2.0! Saiu na frente e desceu e rápido... Rapidamente ganhou a corrida! E esses são os classificados pra próxima fase! Vai ser só a corrida top, hein? Os carrinhos estão andando muito! Vamos com War Machine versus Star... Stormtrooper! Deu Star Wars, né? Vamo lá! Eu acho que dá... Já foi! Antes do meu palpite já saíram e deu... Stormtrooper! Boa! Agora Doutor Octopus contra Han Solo! Do Star Wars também! Vamo lá! Liguem seus motores! E barulho de madeira agora saiu e... Nossa! Que corrida disputada aí deu Doutor Octopus! Olha só! Nossa! Chegaram até a bater e o Han Solo capotou! Vamos com Viúva Negra versus Lanterna Verde! E aí, hein? Eu acho que dá a Lanterna Verde! Saiu! Lanterna Verde saiu na frente! Boa! Lanterna Verde! Vai pra próxima fase também! Capitão América contra Superman! E aí? E aí, hein? E aí? Corrida difícil! Dois poderosos super-heróis e Superman! Passa pra próxima fase! Vamos com Millennium Falcon contra The Flash! E eu acho que dá a Millennium Falcon porque é uma nave muito potente! Isso! Já saiu na frente! E Millennium Falcon classificado! Boa! Agora Mulher Gato contra Homem-Aranha! Nossa! E aí? É difícil, hein? Aí eu prefiro não opinar! Vamos ver! Mulher Gato vai pra próxima fase também! E agora Wolverine contra Superman! É outra disputa difícil de opinar! Que os dois eu acho que não correm muito, né? Vamos ver! Wolverine saiu na frente! Nossa! Que baile que deu! Wolverine e Superman ficou pra trás! Agora Iron Man 2.0 versus Kylo Ren! E agora, hein? E agora, hein? E já saíram Iron Man por pouco, né? Pegou os dois caras numa velocidade constante e Iron Man passa! Então esses daqui são os classificados pra quartas de final, eu acho! Doutor Octopus versus Stormtrooper! Ó, Stormtrooper é sempre um clássico, né? Vamos ver! Stormtrooper saiu na frente! Boa! Stormtrooper! Já está na semifinal! Superman versus Lanterna Verde! Ih, agora, hein? Eu acho que dá Lanterna Verde! Vamos ver o que vai acontecer! Acelera a Lanterna Verde! Ih, perdi! Ih, deu Superman! Mulher Gato versus Millenium Falcon! Vamos lá! Quem que vai levar agora? 3, 2, 1... Saiaram! Millenium Falcon na frente! Que corrida dos Millenium Falcon! Muito bom! Agora Iron Man 2.0 versus Wolverine! Essa daqui eu acho que vai ser mais fácil, hein? Eu acho que dá Iron Man 2.0! Vamos ver o que que vai acontecer! Então, let's go! O que que eu falei pra vocês? O que que eu falei? Nossa! Por pouco! O Wolverine no final quase, quase passa! Olha isso! Por muito pouco! Então, duas semifinais já estamos perto de saber quem vai ser o grande campeão dessa etapa! Stormtrooper versus Superman! 3, 2, 1... E... Foram! Nossa! Superman! Que que é isso? Saiu atrás e passa! Que corrida do Superman, hein? Vamos com... Millenium Falcon versus Iron Man 2.0! Outra grandíssima corrida! Que que é isso? Só clássico! E os dois quase juntos, quase juntos! E... Bateram! E deu... Millenium Falcon! Grande final! Millenium Falcon versus Superman! Que que é isso? A corrida do século! A corrida da história mundial de Hot Wheels! Então, 3, 2, 1... E... Saíram! Millenium Falcon na frente! E deu... Millenium Falcon a grande campeã! Que que é isso? Andou muito! Então, galera! Clique em gostei! Se inscreva no canal! Tamo junto sempre! Grande abraço pra vocês! Valeu!